O cantor Eduardo Costa se envolveu em mais uma polêmica, hein, gente? Dessa vez, um novo aferro do artista está sendo acusado de ter largado o marido e os três filhos pequenos para viver esse romance com o artista sertanejo. Já já a gente vai contar para você, porque o marido dessa mulher, ele deu uma entrevista reveladora e o caso está, claro, chamando a atenção. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga. Também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, essa tarja branca que está no seu vídeo. Vamos então às informações que foram dadas pelo site TV Prime. Olha só a manchete, hein? Me traiu, largou os três filhos e foi viver com o Eduardo Costa. Matéria assinada pelo Igor Mendes. A matéria começa falando que essa digital influencer, a Mariana Polastrelli, estaria conhecendo melhor o cantor sertanejo. E aí, de acordo com as informações do Eduardo, que também é o charado Eduardo Costa, o Eduardo que é o marido dessa mulher, ele falou o seguinte, que eles viviam um relacionamento de 15 anos, um casamento de 15 anos e que tudo parecia bem. Até que um dia que a Mariana pegou o filho mais novo, de apenas 9 anos de idade, e falou que ia ficar um tempo na casa da mãe. Desde então, ela nunca mais voltou. Vou colocar aqui uma aspas do Eduardo, o marido dessa mulher, que ele falou o seguinte, ficou off a semana toda, dizendo apenas a mãe que estava em um lugar para dar um tempo. Logo que eu soube onde ela estava, entrei em contato com o conselho tutelar e fui orientado a buscar o meu filho mais novo. Falou aí o marido que agora está sem a esposa e cuidando dos três filhos. Que confusão, hein, gente? Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.